Mourininha Mourininha, se eu te pedisse de modo que ninguém visse, um beijo tu me negavas, voltavas, voltavas. Mourininha, se eu te encontrasse na varanda costurando, na varanda costurando, e me recebesse sorrindo. Mourininha, se eu te encontrasse na varanda costurando, e me recebesse sorrindo, que lindo, que lindo. Mourininha, se eu visse o mundo da janela dos seus olhos, O mundo seria um doce, Mourininha, se eu visse o mundo da janela dos seus olhos, O mundo seria um doce, se fosse, se fosse. Mourininha, se eu te encontrasse na varanda costurando, e me recebesse sorrindo. Mourininha, se eu te encontrasse na varanda costurando, e me recebesse sorrindo.